Fala galera, vamos aqui para o detonado, voltando a jogatina aqui Quem está aí? Guardem um Geist Pega ali por fora, esta hora aqui é muito focada em mim mesmo O principal Nina mesmo, história de Nina aqui não tem nada Poderia ter desenvolvido melhor os personagens Mostra alguma coisa de novo também, poderia ter desenvolvido mais rei também Deve ter mostrado outros da raça dele Eu acho que a mestre das armas lá Durandal é Eu acho que ela era para ser uma Igual o rei Eu acho que ela era para ser uma Ainda não tem nada Eu acho que ela era para ser uma Não tem nada Eu acho que ela era para ser uma Eu acho que ela era para ser uma Ainda não tem nada Eu acho que ela era para ser uma Ainda não tem nada Eu acho que ela era para ser uma Ainda não tem nada Eu acho que ela era para ser uma Uma Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Valeu!